As orações substantivas são subclassificadas de acordo com o modo como elas se relacionam com um verbo ou um nome da oração principal. Aqui nós veremos quais são aquelas relacionadas ao verbo. Começando com essa frase que diz a constituição determina, e como você percebe, aqui ficou uma lacuna, que ficou um espaço a ser preenchido por uma exigência desse verbo, não é? O verbo determinar é daquele tipo que nós chamamos de verbo transitivo. Ele abre aqui esse espaço para um complemento, e esse complemento será um objeto direto, uma vez que o verbo determinar não exige preposição do seu complemento. É um verbo transitivo direto. Bom, esse espaço aqui de um objeto direto pode ser preenchido por uma oração substantiva, porque se as orações substantivas equivalem a um substantivo, elas são equivalentes ao pronome isso, que também tem o valor substantivo. E aqui seria possível dizer a constituição determina isso. Em vez do pronome substantivo, porém, nós teremos aqui uma oração subordinada substantiva, aqui eu abreviei, que desempenhará a função, portanto, de objeto direto. Daí que o nome dela será oração subordinada substantiva objetiva, de objeto, não é? Direta. Observe aqui uma coisa importante. Eu cometi aqui a ousadia de apresentar o nome antes mesmo de escrever a oração. Por que isso? Porque a oração é classificada dessa maneira, dada a relação estrutural entre ela e essa forma verbal. Então, na verdade, essa classificação depende muito mais de como a oração se relaciona com o verbo do que do sentido dela mesma. É isso que eu quero deixar aqui bastante claro. Para que, claro, nós tenhamos o exemplo concluído, a constituição determina que todos somos iguais. Uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A quem muitos duvidam, acontecerá coisa semelhante. Também há aqui na estrutura dessa frase um espaço a ser preenchido, já que quem duvida, duvida de alguém, duvida de alguma coisa. Também é um verbo transitivo, um verbo que abre esse espaço para o complemento, porém, agora, um verbo transitivo indireto. Porque quem duvida, duvida de alguém, duvida de alguma coisa. Esse espaço aqui que se abre é um espaço para um objeto indireto. Bom, esse espaço de objeto indireto, mais uma vez, pode ser aqui preenchido por uma oração subordinada substantiva. Porque é possível dizer que muitos duvidam disso. Novamente, cabe o isso. Novamente, é um espaço de substantivo. Então, é uma oração subordinada substantiva que faz, às vezes, de objeto indireto, será uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Bom, essa oração aqui, no nosso exemplo, fica. Muitos duvidam de que a igualdade seja possível. Bom, por que essa oração é objetiva indireta? Porque completa esse verbo que exige uma preposição. E é sempre bom lembrar, as orações têm aqui um verbo, né? Que as define como orações. Somos, seja, são essas formas verbais que fazem disso, orações. Aqui, por fim, é fundamental. Bom, o que falta é justamente afirmar que coisa é essa aqui tratada como fundamental. Veja que, novamente, caberia aqui isso, nesse espaço. Seria possível uma frase como isso é fundamental. Eu notei aqui pequenininha essa frase, como uma espécie de rascunho. Observe que em isso é fundamental, nós teríamos esse pronome isso desempenhando o papel de sujeito. Não é? Em isso é fundamental. É fundamental isso, que seria aqui a nossa versão, é a mesma frase, em uma ordem diferente. Por isso, é possível, então, afirmar que esse espaço aqui, ainda que posto depois do verbo, é um espaço destinado ao sujeito. Sujeito, dessa forma verbal, é. Sujeito desse predicado é fundamental. Bom, esse sujeito será uma oração, e não apenas aqui a palavra isso. E essa oração será uma oração subordinada substantiva, já que equivale a um isso. Desempenhando a função de sujeito, o nome dela é oração subordinada substantiva subjetiva, que, no nosso exemplo, será é fundamental que respeitem a lei. Que respeitem a lei é fundamental. Essa é a oração subordinada substantiva subjetiva. São, portanto, essas as três orações subordinadas substantivas relacionadas ao verbo. A objetiva direta, a objetiva indireta e a subjetiva.